Essa é a aula de número 15 do Caderno do Aluno, volume 3, do segundo ano do Ensino Médio. Então, nessa aula, nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 18, da página 15 desse caderno, sendo que essa atividade, na aula anterior, vai ser como lição de casa. Então, para você que tentou fazer, essa aula vai servir como correção. Então, nesse caso, dessa atividade 18, ele diz o seguinte, Há 10 bolas em uma caixa, todas iguais, com exceção da cor, sendo 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo? Então, se ele está falando que todas são brancas, vamos puxar para cá. Então, se tem 4 bolas, conjunto de 4 bolas, ele está dizendo que, então vamos lá, 4, 3, 2 e 1. Essas são as combinações. Então, isso daqui é igual a 4 fatorial. Só que, o que ele diz também? Ele diz que as bolas são da mesma cor, são todas iguais. Então, nesse caso, a ordem aqui não importa. Então, eu tenho repetição para ser tirada. E a repetição vai ser o quê? Vai ser também 4 fatorial, que é a quantidade de blocos que eu tenho. Então, se eu tenho 4 blocos, 4 fatorial. E isso vai dar como resultado apenas 1. Eu tenho apenas 1 conjunto, 1 grupo, sendo formado. Certo? Já na letra B, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que são 2 pretas e 2 brancas. Então, vamos lá. Então, ele está falando o seguinte. Vamos fazer aqui as duas pretas, quer dizer, as duas brancas e depois as duas pretas. Vamos fazer de forma separada. Depois a gente combina os resultados. Então, o que vai acontecer aqui? Quantas bolas brancas nós temos? Nós temos 4. Então, aqui seria 4 vezes 3. Certo? Só que aqui eu tenho 2 blocos. Então, eu tenho que tirar essa repetição, que é 2 fatorial. Então, aqui fica 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial. A gente sabe que 2 fatorial é quanto? 2 fatorial é 2. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vou fazer aqui embaixo por causa do espaço. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, aqui eu teria 6 conjuntos. Certo? Já nas bolas pretas, são 6 bolas pretas. Então, aqui seria 6 e 5. Aqui ainda continuaria sendo 2 fatorial. Então, seria 6 vezes 5 dividido por 2 fatorial. Porque estou tirando a repetição. Então, isso seria igual a 30 dividido por 2. Então, isso seria igual a 15. Então, olha só. Novamente. Aí, eu pego esses resultados aqui. Eu não fiz a divisão. Aqui não são esses dois blocos aqui. Eles se transformaram em um bloco só. E esses dois blocos aqui se transformaram em um bloco só. Que é esses blocos aqui. Então, aqui eu teria o 6. Vou até colocar da cor dele mesmo, que é em azul. Então, aqui eu teria o 6. E aqui eu teria o 15. E aí, eu faço a combinação disso. Então, ficaria 6 vezes 15. Que seria igual a 6 vezes 5, 30. 0 vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3. Que foi 90. Então, aqui seria o que? 90 combinações diferentes. Então, eu teria 90 conjuntos que podem ser formados. 90 grupos que podem ser formados com duas bolas brancas e duas pretas. Perceba uma outra coisa. Perceba que se isso daqui trocasse de posição. Por exemplo, se esse 6 viesse para cá. E esse 15 viesse para cá. Então, aqui eu teria vezes 2. Só que tem um detalhe. Que detalhe é esse? Eu tenho repetição para ser tirada. Como eu tenho repetição para ser tirada, eu não preciso fazer vezes 2. Porque senão, eu teria que fazer dividido por 2 fatorial. Que é a quantidade de blocos aqui. Certo? Então, é por esse motivo que eu apenas coloco o 6 aqui e o 15 aqui. E faço a multiplicação entre eles. Por quê? Porque eu estou falando de grupo. Essa ideia de multiplicar por 2 aqui. Que seria a combinação entre de inverter. Que seria o seguinte. Eu teria isso daqui. E teria o quê? E teria também 15 aqui e os 6 aqui. Mas por que eu não tenho isso? Porque aqui eu estou falando de grupos. E no caso, eu tenho que tirar repetição. Então, eu tenho apenas uma dessas combinações. Que é 6 vezes 15. Certo? Se eu fizesse isso daqui, vezes 2, daria 180. Só que aí eu teria que tirar a repetição. Que seria o 2 fatorial. E que voltaria novamente para o 90. Então, isso daqui é apenas uma ideia. Caso eu estivesse falando de filas. Como eu estou falando de grupos. É aqui mesmo que termina em 90. Certo? Se você ficou com alguma dúvida posta nos comentários. Por hoje eu fico por aqui. E na próxima aula nós vamos fazer a atividade 19. A explicação e resolução da atividade 19. Ele diz o seguinte. Sobre a prateleira de um laboratório repõe oito substâncias diferentes. Quantas misturas diferentes com iguais quantidades de duas dessas substâncias podem ser feitas se não houver restrições? Então, o que ele quer que você faça nesse caso? Que se não tem restrições, significa que você tem oito substâncias diferentes. Então, quantas misturas você pode fazer, certo? De quantidade de duas dessas substâncias. Então, você vai pegar duas substâncias e vai misturar. Então, você vai ter quantos blocos? Então, uma coisa que você precisa entender é que se vai ter repetição ou não. Por exemplo, se você pega a substância A e mistura com a substância B. Vai ser a mesma mistura se você pegar a substância B e misturar e combinar com a substância A. Então, é isso que você tem que entender. De novo. Preste bastante atenção nisso. Preste bastante atenção nisso. Você vai lá e vai ter duas substâncias, né? Você vai misturar em duas substâncias. Então, você tem oito substâncias diferentes, só que você mistura de duas em duas. Então, vamos lá. Então, você tem quantos bloquinhos? Então, aqui já está dizendo. Aí, o que você vai fazer? Se você pega a substância A e mistura com a substância B. Essa é a mesma combinação de você pegar a substância B e misturar com a substância A. Lembrando que vai ser tudo na mesma quantidade. É a mesma combinação? Então, se for, significa o quê? Você tem que tirar a repetição, certo? E aí, ele fala o seguinte. Entre elas, há três substâncias que não podem ser misturadas duas a duas, por formarem um composto que exala gás tóxicos. Então, aqui nesse caso, o que você pode fazer? Aqui a gente vai utilizar uma outra ideia, certo? Eu vou falar a ideia que você pode, que eu vou utilizar. É o seguinte. Você pode calcular todas as combinações em que essas três substâncias aparecem juntas. E depois, tirar do total de combinações. Porque essas três substâncias, elas não podem ser misturadas juntas. Então, qual é o total de combinações que você tem? Então, você vai tirar desse total de combinações, o total de combinações de que essas três substâncias aparecem juntas. Então, essa é a explicação, uma explicação básica, só para que você tenha uma ideia além do alcance e seja capaz de começar a resolver essa atividade. Essa atividade 19. Eu sei que essa atividade 19, ela apresenta um grau de dificuldade um pouco maior. Mas, tem que fazer, porque na próxima aula, eu vou resolver essa atividade. Então, por hoje, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, pode nos comentários. E foi. E foi.